E o que faz esse cavalete custar R$300 e o outro R$40, R$50? Qualidade da madeira? Eu acho que eu prefiro pensar, o que me faria escolher um cavalete de R$300? O que um luthier vai olhar no cavalete? No cavalete ele vai ter que ter não só uma qualidade da madeira superior, mas ele tem que ser muito mais fácil de trabalhar, para você poder fazer o que você quiser com ele, você tem mais domínio do material, você pode responder pelo material que você está oferecendo, então você tem que dar uma garantia da qualidade do material, e quando a gente vai escolher um cavalete, a gente tenta procurar aqueles cavaletes, o pessoal fala das pintas, que são aqueles raios medulares, isso daí normalmente reflete uma madeira mais lignificada, uma madeira mais forte. E então, toda madeira mais forte é melhor? Não. Então, por exemplo, o cavalete depilou três árvores, eu pessoalmente já não gosto tanto como o Robert Amirrecourt Deluxe, eu prefiro o Deluxe, porque eu acho que a madeira é menos dura. Para violino é bom, mas para cello, por exemplo, a madeira é muito dura, ou para contrabaixo, como ele é um cavalete muito mais alto, ele tem uma tendência a empenar mais rápido, porque ele é mais duro. Então, tudo que é mais duro, dureza não necessariamente significa elasticidade, então ele é menos elástico. O elástico é a capacidade de voltar a uma posição original, aquilo que é deformado. Então, se ele deformou, se o cavalete é muito duro, ele pode se manter deformado, ele não tem elasticidade. Então, é uma questão de opção do Luthier saber trabalhar aquelas peças. Eu conheço muito Luthier que prefere trabalhar com madeira um pouquinho mais macia do que as madeiras mais duras, mais top.